E se eu expulso o demônio, pode passar o 28 agora, observem bem, mas se eu expulso o demônio, pelo Espírito de Deus, diga Espírito de Deus, diga bem forte, Espírito de Deus, chegou, chegou. Eita glória, oh aleluia, quem glorifica, só quem pode levantar as mãos e glorificar, diga comigo bem forte, Ele chegou, diga aí, Ele chegou, sabe qual é a primeira prova de quando Ele chega? Olhe para cá, Jesus diz, quando vocês estão vendo, cegos sendo curados, paralíticos andando, coxos andando, levantando, mudo ouvindo, surdo ouvindo, mudo falando, é sinal de que eu cheguei na casa. Irmãos, na hora que Jesus chegou, a casa do diabo começou a cair, diga comigo isso bem forte, a casa do diabo caiu. Vocês sabiam que a casa do diabo caiu, não foi na cruz, Jesus morreu na cruz, não tinha nada para o diabo, Ele morreu na cruz para nos perdoar. O sacrifício de Jesus na cruz não era para o diabo, Jesus venceu o diabo, está lá em Gênesis 3,15, Ele fez de tudo para Jesus não nascer, Ele tentou de tudo para atrapalhar. A vitória é quando Jesus Cristo nasce, e na hora que o diabo se aproxima em Mateus 4, Jesus Cristo derrota Ele. Agora olhe para cá, tu queres saber, o que eu vou te dizer aqui, uma novidade, para tu não temer mais nada do diabo, o diabo, o diabo, irmãos, ele já se acabou faz tempo. Para a vida do crente, tem crente que tem medo, que tem medo mesmo, tem até irmão, ô irmão, não fala isso aqui não, fala isso não, é porque não é lavado ainda no sangue de Jesus. Na próxima terça-feira eu vou falar o que acontece quando Jesus entra na casa, mas eu só estou dizendo que Ele chegou, olha para cá, Quando Ele chega, acabou, acabou para o diabo, acabou para o demônio, acabou para Satanás, acabou para tudo, quando Ele chega, Ele já vem libertando, Ele já vem curando, Ele já vem salvando, Ele já vem libertando, Ele já vem dando vida, acabou para o diabo, Ele chegou. Ele chegou, sabe o que Jesus disse? Se eu estou expulsando o demônio pelo Espírito de Deus, a casa do diabo acabou. Jesus acabou com a festinha de Satanás, quebrou tudo, coloca aí na tela, João 16, 11, olha só para você ver como é que o diabo está, o diabo, como é que diz aí vocês? E do juízo, o que que acontece? O que que acontece? O príncipe do que? Olha para cá que eu vou dizer uma verdade de Deus aqui para vocês hoje, olha para cá, o príncipe desse mundo já está o que? Segunda Coríntia 4, 4, o Deus deste? Mas Jesus está dizendo, eu já acabei com Ele, nem a chave da casa está com Ele, quem tem sou eu, Jesus resgata tudo para si, a humanidade, a natureza, o universo e acabou para o diabo. Aí quando você vê, olha para cá, às vezes sabe por que você se assusta? É porque você não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus. Aí você vê uma pessoa botar todo o símbolo do diabo na cara, botar na venta, botar na coisa, aí ele fica com a voz, ele fica... Aí você fica, meu Jesus amado, meu Jesus amado, me guarda Jesus, me guarda Jesus. Levanta a sua cabeça. Partir para cima, resistir ao? Pronto. Tu tem que entender, aí você diz assim, eu vou ter que jejuar. Não, na hora, tu jejuar toda hora, agora é o seguinte, na hora que ele partir para ti, tu diz como Davi disse para a golia, tu pode vir a mim com escudo, com espada, com lança, experiência de guerra, mas eu vou contra ti. É no nome do Senhor Deus dos exércitos. Jesus, levanta a tua mão, levante, levante, levante. Jesus disse, eis que eu vos dou poder, aleluia. Eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Eis que eu vos dou poder para expulsar demônios. Em meu nome expulsarão demônios, falarão... Eita, a glória de Deus está na tua vida e você tem autoridade. Acabou, Satanás. Esta igreja tem autoridade do Espírito de Deus. O Senhor está te revestindo agora de autoridade. O Senhor está te revestindo de poder aqui esta noite. Acabou esse medo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. O príncipe deste mundo já está julgado. Só tem uma coisa. O Senhor só vai concretizar agora para a igreja essa derrota do diabo. Jesus já derrotou ele. Agora, para nós, ele vai concretizar ela. Está lá em Romanos 16, 20. E, brevemente, o Deus de paz. Não é com Cristo, agora é com a gente. Esmagará debaixo Satanás debaixo dos vossos olha para mim aqui não tema nada viva confiando em Jesus não tenha medo olha, lá no teu bairro se jogarem sal grosso sal grosso na sua casa não ligue para o sal grosso se jogarem sangue de bode sangue de galinha sangue de cobra sangue de peba sangue do que quiser pode mandar jogar porque na tua vida já tem sangue do cordeiro já tem sangue do leão da tribo só quem crê só quem crê hoje eu estou na autoridade de Deus para dizer isso para vocês só quem crê não temas pastor, mas eu nunca fiz curso não precisa curso está lá em Marcos 16 16 em diante esses sinais acompanharão aos que? só quem crê nele só quem crê eita, sabe quem é? parece que eu estou vendo aqui pela fé Jesus Cristo o varão de guerra ele vai abrindo tudo e você vai passando demônio do lado demônio do outro inferno do lado inferno do outro mas aí o salmo 91 mil cairão ao teu lado 10 mil à tua direita mas tu não serás não serás atingido apenas com os teus olhos verais e contemplarás o castigo do tu só vai ver derrota do diabo e você passando por cima de tudo e cantando a vitória porque você já tem o leão da tribo de Judá na tua frente é ele quem vai na tua frente e ele disse em Mateus 18 20 eis que eu estou o que? vamos, diga isso bem forte para finalizar eu estou com o que? eu estou com o que? eu estou com então diga comigo bem forte agora para encerrar a casa do satanás já caiu o que tem gente aí é fazendo pintura é só fazendo pintura e não tenha medo dessas mungangas irmão na hora que você vem a fazer uma pessoa fazer pintura outro vai passando e diz olha fizeram isso aqui fizeram esse espaço fizeram não sei o que na hora passe tranquilo tranquilo a bíblia diz vou só te dizer um negocinho aqui coloca aí colossenses 3, 2 passe tranquilo agora isso aqui é para crente se tu é desmantelado faladozinho fuxiqueiro linguarudo falso aí o diabo vai te der pia é o 3 vai lá pronto porque já estás o que e o que e a vossa bate assim no peito e a minha vida diga assim diga com autoridade isso aqui eu estou falando de modo profético e a minha vida ela está o que ela está o que escondida escondida onde conquista onde eu quero ver o diabo chegar lá porque para ele chegar ele tem que enfrentar o pai o filho o espírito santo miria de anjos porque a tua vida é do pai a tua vida é do pai coloca lá Jorge os apontamentos só duas coisinhas para vocês entenderem lá o apontamento só duas coisinhas para você entender que ele chegou diga comigo ele chegou não mais grite bem forte ele chegou a casa de satanás caiu caiu satanás ele pode fazer ele está fazendo voaça é como diz um cantor pode ruer satanás pode ruer pode ruer que eu nem falo para você sei que você está derrotado fala mal da minha vida mas eu não quero saber por Jesus Cristo eu fui santificado entendeu eu não quero mais saber da tua sorte então tu pode ruer satanás pronto está aí é um hinozinho bonito pode ruer satanás pode ruer pode ruer mas eu não falo com você sei que você está revoltado fala mal da minha vida eu não quero nem saber com Jesus Cristo eu estou santificado não obedeço mais a tua ordem tua cabeça já foi esmagada e eu tenho certeza que tu late mas não morde é pronto ele só está latindo é é um bichão é um cãozão uma zoadona aí às vezes tu vai expulsar um demônio ele faz uma zoadona aí meu Deus do céu aí pode ele pode eu não saio o diabo eu não estou nem ligando para tu sai em nome de Jesus eu não saio sai tu vai sair é assim agora isso é para quem a vida está escondida é para quem sabe que a casa do diabo já caiu ele está só fazendo arruaça ele está só fazendo zoada é assim só zoada segundo o reino de Deus chegou Jesus chegou as bênçãos do Senhor elas já são presentes como também elas são futuras Mateus 9,6 Jesus disse olha para que saibais que o filho do homem tem poder para perdoar pecado pega a tua cama e vai para a tua casa quem crê em mim João 7,38,39 quem crê em mim como diz as escris do céu interior tem rio aí dentro de você tem quem tem rio dentro da vida e por que que tu anda pedindo avivamento porque se dentro de mim tem um rio eu tenho vida eu tenho alegria então queridos Jesus chegou a casa do diabo caiu e você já vive bênçãos agora e nós vamos viver bênção também no futuro agora amados sabemos que somos de Deus e ainda não se manifestou que havemos de ser e sabemos que quando ele se manifestar nós seremos semelhante a ele e o vê e o veremos eu quero orar por você hoje para Deus te dar autoridade eu quero convidar aqueles irmãos que tem medo do diabo porque ele faz careta corre aqui a frente venha pastor eu não vou negar eu tenho medo venha pode vir pode vir tu tem medo de assombração tu tem medo de espantalho tu tem medo pronto venha venha aqui ligeiro venha corre venha eu estou aqui para nós tirar isso aí de você porque só quem sabe tirar isso é crente venha cadê você tem medo de tudo tem medo se a luz se apagar tu sai correndo feito um louco venha para cá vamos orar para Deus te dar é paz te dar é tranquilidade tu vai servir a Deus com alegria vamos ficar